Música Vomit, Blassomator Metal Bom, o Vomit tudo começou em 87 Foi no ano de 4 de janeiro de 87 Às 11 e meia da noite Quando eu tinha 11 anos de idade Estava começando a curtir o metal Uma banda aí Boa aí, chamada Black Sabah Symphony Vest, 9 Sabah Tardes de 7 e 5 Foi o meu primeiro som Comecei a influência com meus primos lá de Carapicuíbo Mauro Meirelles, pessoal do Pelotar Trash Aí foi numa festa que eles estavam fazendo Meu batizado de Headbanger Que isso é um ritual que a gente faz Para quem está no metal Comi pra caramba, bebi Enchei a cara E estava rolando um play do Sacófago Inri A música The Black Vomit Aí comecei a vomitar e os caras me batizaram A partir de hoje eu achei chamado Vomit, Blassomator Metal Bom, eu curto daí desde o bom Heavy Metal Até o Underground Extremo Death, Black, Splinter, Gorey, Metal E Gradcore As linhas brutais do Underground Extremo Eu comecei a curtir desde os meus 4 anos de idade Só o meu pai que também gostava bastante do metal E tipo, graças a isso Como eu estava convivendo sempre com Led Zeppelin Grandes clássicos assim Eu comecei a curtir também junto A galera aí é o que eu falo, né? A galera do metal é tudo família Em rolês, assim A caso Por aí Pinta a gente aí camisa de banda de metal A gente chega para trocar ideia Para fazer amizade, né? Porque o Underground sim É tudo família Independente se curte extremo ou não É tudo metal Uma galera Ah, cara Eu vou falar real, tá ligado? Porque o metal para mim em si, cara É algo sério que eu levo desde 11 anos de idade Firme, forte Derrotando todas as barreiras Esses preconceitos E para mim o Underground O metal em geral em si, velho É uma coisa que você fala Eu não curto metal Metal para mim é um órgão Dentro de mim, tá ligado? É um órgão dentro de mim Algo que está dentro de mim E sempre vai estar Eu sou auxiliar administrativo Eu fiz cibói Já fiz curso no ML de São Paulo Das clínicas aí Eu tenho um diploma de auxiliar de necrópsia Já servi o quartal um ano e quatro meses Saí como soldado graduado Minha família no começo Ela não ia muito assim Não gostava muito Apesar, tipo, no lance de estar tocando, né? No lance de estar curtindo, assim Minha mãe também curte Meus tios, meus pais Tipo, meu pai curte Não tive problema Mas comecei a tocar, assim Eles davam uma força, assim Mas eu sentia que não era Aquele apoio, né? Mas depois que a banda começou a andar Meu pais começaram a me ajudar bem mais Dar bastante força A minha mãezinha querida É uma mulher que eu amo pra caramba Eternamente Minha mulher É a minha mulher que eu amo pra caramba A minha mãe já conformou com a ideia Tá no sangue Minha mãe já falou Meu filho Só que eu não quero que você Se envolva em drogas E o resto Você pode culpar seus meninos Pode curtir essa dor dele Minha mãe também curte também Quando eu tô rolando uma Mediangel lá E matar o Heights Ela também Viscando ficar curtindo Comigo lá E não fala nada Tipo assim Eu na verdade Eu respeito Todo mundo Acho que cada um curte o que quer Faz o que quiser Porque eu tenho Uma opinião seguinte A pessoa Nasce Então Ela 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 vem o mundo Quando ela chega a uma idade Ela sabe muito bem O caminho dela Se vai curtir metal ou não Já é a pessoa Eu até hoje Não tenho treta com ninguém Eu converso com todo mundo Eu convivo com Com todo tipo de gente Desde metal Até pagodeiro Em sins Etc Eu não tenho Precoceito em ninguém Eles lá Curtindo O som deles E eu Curtindo o meu Acho que respeitando Um espaço Um do outro É mais fundamental Ah cara O único Meus inimigos Eternos Cara São 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 chamados Os cristões Tá ligado Eu odeio O cristianismo Tá ligado Eu sinto muito Precoceito Minha vizinha é cristã Ela me odeia pra caramba A única As pessoas que eu tenho Um ódio As pessoas que me odeiam São os cristões Ah eu mesmo Eu sou mais Embaixou Tá ligado Tipo Na Led Slayer Fofinho Blackjack Manifesto Bar Galeria do Rock Em vez de quando Pra copar a Vinice Que eu sou apaixonado Por vinil Tenho 3 mil Vinice Tá ligado Eu adoro Eu sou Eu sou Eu sou Colecionador de vinil Então Aqui os astros também Eu escondo aqui Na arena Aqui é um puta ponte Caramba também De metal A gente se encontra aí Dia de sexta Sábado Como eu Entrei pro satanismo Eu tinha 11 anos de idade Foi aqui em São Paulo Num lugar aí De magia negra Eu fui lá Assistir um Ritual deles Me interessei Não foi na segunda vez Que eu fui lá Eu fiz o pacto Fiz um pacto Com o demon Com o diabo Não Uma coisa assim Fora parte Uma coisa assim Pessoal Uma festa Pessoal Aí eu fiz o pacto Com o diabo Com o satan Tá ligado E sou satanista mesmo Odeio O cristianismo Odeio Deus Ah Tudo cara Tudo que Admir O satanismo Pra mim Faz parte Do meu Do meu lado Espiritual É uma liberdade Fora do comum Entendeu Sem medo de falar Faço rituais Quando é Sexta-feira 13 Lúcio do Archeia Eu e meu primo Nós Tem Eu e meu primo Ele também é satanista também E esse negócio também Veio também De tradição De família Porque nossos atepassados Também foram bruxos Da parte do meu pai Então isso aí Vem de família Somos satanistas Vem de parte de família E porque nós aderimos Ao satanismo Com opção Nossas próprias escolhas É uma crença Sem igual Fiel Satã forever Entendeu Mas É aquele negócio É uma fé minha Uma coisa que eu Deixei uma coisa bem clara Aí Pra quem Que não assiste isso aí Que ninguém é obrigado a entrar Entra se quiser É pro livre E se plantar a vontade Independente do Rebo Independente do Rebo Porque a pessoa fala assim Ah Porque Satanismo É uma coisa assim É uma religião Que prende Não é uma religião É uma opção Que a pessoa escolhe Uma igreja Uma igreja Evangelho Essa pessoa vai na igreja Porque ela acredita em algo Que 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 seja Deus Então ela acredita em Deus Fala Pô eu tenho fé em Deus Eu respeito Ela tem fé no Deus Ela tem o meu Que é o diabo Tá ligado Porque diabo pra mim É mais ferrado Do que Deus Tá ligado Contra uma vez Por mês A gente se encontra A gente Eu te falei A gente Eu e meu primo A gente vai pra em Biúna Fazer ritual Com bode Tá ligado No sítio Mas Esse ritual Vou deixar uma coisa bem clara Não é pra matar Não é pra matar ninguém Tá ligado Não é pra matar ninguém Porque muito negro Vê no lado do satanismo De ritual macabro Ah porque eu vou matar ciclano Não É pro nosso corpo guia Pra nos guiar Pra nos guardar Pra nos proteger De oferenda pro demônio Pra eles nos guiar E nos proteger Dos nossos inimigos Tá ligado Que tenta fazer o mal Contra a gente Quer dizer Esse é um ritual bem sadio Não é nada de matar ninguém Não É eu me sinto tranquilo Que eu não faço mal a ninguém A relação sobre isso aí Que eu repito a dizer Eu não vou Vou fazer Pô pegar um bode E matar pra não Eu Eu desejo pra quem me odeia Que vivam muito Pra ser meus serviçais Futuramente Eu vim da longa Pra meus inimigos Eu não tenho mágoa De ninguém Eu faço isso porque É o que eu te falei É pra proteção mesmo Proteção espiritual Tanto o pessoal da gente Como eu e meu primo Mauro Que a gente faz as coisas aí Bom eu vou deixar bem claro aí Que pra ser Pra curtir metal Pra ser Red Bang de verdade Não é preciso usar drogas Eu não uso drogas Durante as minhas Dezoito bandas que eu tenho A gente não usa drogas O único nó que a gente gosta É curtir o som Curtir as mulheres E curtir a bebida E fazer o que a gente gosta E tocar A Santa C A bela Santa C Então é isso aí A gente não usa drogas E deixa bem claro pro pessoal aí Que vai Deixar uma mensagem pro pessoal aí Que nós Red Bangers Não somos Jogos em muitos por aí Que 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 fazem do metal Que queimam o nome do metal Pra dirigir A gente Esses caras aí Que fazem essas coisas É caras que não conhecem o metal Que não conhecem O que é o real O underground Metal fundo mesmo São crianças Que estão saindo das fraldas agora E só peçam pra queimar os outros Acho que não é bem por aí O verdadeiro metal É que eu falei Curtir o momento Curtir o som Curtir as mulheres E arrumar uma mulher E ficar de novo Fala que o rock É sinônimo do diabo Joga algo assim O rock não é sinônimo De nada de ruim Nada relacionado a demônio Nem nada Eu acho que a pessoa Quando ela entra pro metal Tem várias Tem variações Tipo Tem tipos de metal Que sim Que lá Acabam levando A esse caminho Mas Nem sempre é assim Não é assim O heavy metal Mesmo Várias bandas Muito conhecidas Podem até falar disso Mas Eles citam isso Como se fosse um filme de terror Você pode até pegar o álbum Até Os CDs Mas Isso é um caminho Que Que Assim Ninguém é obrigado a seguir Que nem eu Não sigo esse tipo de coisa Não sou satélite Aí que tá A banda fura Eu sou Julio Vomit, Blassoe e Tormentor Vocalista da banda Aí From Hell 100 Eu sou Eu sou Eu sou